Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Hoje eu levei essa moto pra fazer uma manutenção nela A Titã 150 cilindrada da Honda Certo galerinha? Motinha bacana, guerreira Música Música Troquei a lona traseira da moto, pessoal Que estava no osso Não estava freando nada Coloquei a lona da marca Cobreck Depois vocês falam no vídeo aí Se essa marca é boa Lá na oficina, Bueno Motors Disseram pra mim que é muito boa Essa marca Pessoal, o freio agora ficou bacana Pedal subiu, lógico Porque não estava nem Estava lá embaixo, pessoal Estava no osso mesmo a lona Certo, agora tem freio Freio é muito importante Principalmente na moto, né? No carro também, logicamente Galerinha, aproveitei e troquei o pneu dianteiro Que estava careca Agora o pneu está novinho Coloquei dessa marca aqui, ó Levorim Depois vocês me falam se é bom Lá me indicaram Falaram que essa marca é boa Então o pneu está novinho, pessoal Agora eu vou fazer uma geral No motor dessa moto Uma limpeza geral, né? Ela está muito suja Acaba não dando tempo de limpar No dia a dia, né, galerinha? Na correria Então eu vou dar uma limpada boa Vou usar isso aqui, pessoal Olha só O desengraxante da WD40 Eu já usei Em motor de carro E eu vou falar pra vocês É muito bom o produto E tem nesse aplicador aqui também Que ajuda muito você fazer a aplicação Se você não tem um compressor, tá? Como eu tenho um compressor Evidentemente eu vou usar o compressor Mas posso usar ali no borrifador também Então esse desengraxante aqui É muito bom, pessoal Vou dar uma geral na moto Limpar tudo, certo? Depois a próxima etapa agora Vai ser trocar esse aro traseiro aí Que ele está enferrujado Tem que trocar Furou o aro Está torto também Então eu vou aproveitar Vou trocar Vou colocar tudo novinho E já aproveito também Coloco um pneu zerado atrás Certo, galerinha? É uma moto do dia a dia Trabalho com ela Ela anda bastante Então eu vou deixar a manutenção Dessa moto aqui Em dia E agora com esse pneu aí Levorim Certo? Zerado E uma outra coisa Que eu coloquei também Que eu acho muito importante Para a segurança Foi essa antena Para proteger É uma antena Ela é telescópica também Um pouco só, tá, pessoal? Essa não abaixa totalmente não Eu instalei aqui Por quê? Essa antena tem uma finalidade Se você estiver passando Numa rua Ou numa pista A molecada estiver soltando pipa Com linha Que tenha Cerol Pessoal Que lá corta muito Vocês sabem disso Dependendo da velocidade Que você estiver Pegar no seu pescoço Degola É morte na certa É um acidente gravíssimo Então, galerinha Eu oriento vocês A colocar isso na moto Ah, esteticamente é feio Não é legal Pessoal Não é uma questão de estética É uma questão de segurança Então fica a dica aí Para vocês Certo? É, coloque Estale Que é muito importante Para finalizar Pneuzinho novo Marca Levorim Lona também nova Então é isso daí, pessoal O vídeo é para isso mesmo Dá uma lavada nesse motor aí Deixar a moto limpinha Vou usar aqui o desengraxante Da WD40 Show de bola Se você gostou Já sabe Deixa o top like Mete o dedo no like Para o like Ajuda o canal Se inscreva no canal também Pessoal Compartilhe Vocês estarão me ajudando muito Siga a Mecânica de Garagem No Instagram e Facebook Publico muitas matérias Interessantes lá Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Ou até a próxima dica Fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON